Oi gente, tudo bom? Com vocês, hoje eu vou estar tentando gravar um challenge com uma amiga minha me convidou né, pra me ensinar que eu tô por fora desse negócio de maquiagem não liguem muito pra minha voz, eu tô rouca, porque eu tô meio agripada mas é isso gente, bora logo pro vídeo que eu não vou conseguir falar muito aqui, tchau Música pra dar uma diferença Ah, mas vai ser primeiro que o mundo tá fazendo, né? Não, nós dois, a gente vai assim, não, então se não aparecer junto você pode passar, aí tu vai ficar assim na tela, depois eu vou parar de aparecer assim aí depois tu vai pensar aqui e eu tô meio divertido é, só foi, não deu erro são mais jovens pra fazer assim pra vocês, são esses dois é uma zona marrom é uma zona marrom e aí tu vai ficar, né? e aí tu não usa só o resto que ficou, tá? tu pega aqui, ó, um rastinho e logo pra cá tu vai puxando o rastinho o rastinho e logo pra cá e aí o rastinho e logo pra cá eu gosto de ir nos rastinho, né? é, e isso é uma zona marrom eu gosto de olhar pra cá tu passa a minha mãe vai ficar com a minha mãe eu gosto de olhar pra cá por que tipo assim tu passou a base e esse negócio ele vai Aí o meu irmão tem cheio de sangue Oi O que é, Gabriel? Tu vai selar, entendeu? Agora tu vai pegar o teu pincel e vai limpar Tu vai tirar esse acessível Pode ser com esse aqui? Oi É, Goki, é, fala logo, manda áudio Deixa eu ver Vou pegar aqui, ó, pro comparto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.